Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim. Hoje eu vim gravar um bate-papo, um resumão sobre janeiro, né? Como que normalmente é o meu janeiro, se é parado, se não é, se eu faço promoção, se eu não faço. Eu vou bater um resumão aqui com vocês. E obviamente que eu quero a participação de vocês, né? Então vocês deixam aqui no comentário como está afindando o janeiro de vocês, se era conforme vocês esperavam, se tá ruim demais ou se tá bom demais. Eu quero o feedback de vocês aqui porque é muito importante, né? Como vocês sabem, eu gosto de ter esse contato aqui, passar minha experiência pra vocês, mas eu também gosto de saber como andam as coisas por aí, tá bom? Então se vocês quiserem conferir esse vídeo, vem comigo. Gente, então vamos lá. Desde quando eu mudei a minha loja pro centro, o janeiro ficou um pouquinho mais complicado pra mim, porque antes eu vendia no bairro. Então no bairro não tem esse problema, né? Todo mês a gente vende até porque é fiado. Então fiado nunca perde o fluxo, gente. Independente de ser janeiro, independente de ser janeiro, vai vender muito. Porque é fiado, né? Então a partir do momento que eu decidi ir pro centro e cortar o fiado, aí eu comecei a sentir o mês de janeiro. Tanto que era bem difícil a gente escolher um mês correto, assim, um mês que a gente achava que ia ter menos venda, pra que a gente reformasse a loja do bairro na época. Era bem difícil, mas a gente tirava janeiro, porque entre todos os meses era o que tinha um pouquinho menos de movimento. Mas aí a gente aproveitava e reformava no mês de janeiro ou começo de janeiro. Mas sempre era muito movimentado, a gente sempre vendia muito no mês de janeiro. Então a experiência que eu tô compartilhando com vocês, gente, é a experiência de vender no Avista e no cartão, de ter uma loja no centro. Então é a experiência que eu vou passar pra vocês agora. E eu vou falar que é um pouquinho geral, até porque eu conversei com outros lojistas, né? Ali da minha quadra da loja, pra saber como anda, se tá vendendo, se não tá. Então eu vou dar um feedback meio que geral de como está aqui na minha cidade, tá bom? O mês de janeiro, pra mim, depois que eu fui pro centro, nunca mais foi um mês bom, gente. Pra mim sempre é um pouquinho mais devagar. Mas ele sempre acaba vendendo, dando pra acertar as despesas, né? Tudo certinho. A gente fala que a gente se prepara, né? O mês de outubro, novembro e dezembro pra vender muito, porque a gente sabe que janeiro é mais barato. Dá pra despesas, mas, né? É sempre bom fazer um pouquinho a mais. Então a gente acaba se preparando os meses antes e guardando tudo que a gente lucrou no mês de dezembro, porque a gente sabe que aquele dinheiro não vai sobrar, entre aspas, né? A gente vai precisar utilizar ali no mês de janeiro pra pagar as despesas, caso as vendas que a gente faça não cubra isso. Então, durante esses anos, vem suprindo, né? O mês de janeiro, então, a gente faz, não vende bem, mas vende pelo menos pra suprir as despesas, como aluguel, água, luz, funcionário, essas contas mais, né, básicas, né? Então a gente consegue ter um controle sobre isso e arcar com as despesas. Mas esse mês de janeiro, gente do céu, o que foi isso? Meu Deus do céu, eu tô assustada. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 21 do 1, ainda não findou totalmente o mês de janeiro, mas se era pra ter feito venda boas, já foi, até porque já foi pagamento e já foi vale, né? Então não tem mais o que cair aí na conta do pessoal, agora só em fevereiro. E o mês de janeiro foi muito, muito parado, gente. E eu falo com toda a convicção, eu não fiz fechamento ainda, mas obviamente que não vai dar nem pra despesa o mês de janeiro. Muitas vezes acaba o empresário quebrando, porque, óbvio que a gente vende muito no mês de outubro, novembro e dezembro, né? O meu novembro não foi bom, eu já até compartilhei com vocês aqui. Mas a gente acha que a gente vendeu muito bem, mas acaba que vem as despesas dos próximos meses e acaba levando esse vendeu bem, que era pra ter dinheiro sobrando e acaba não tendo. Então, tudo que eu lucrei no mês de dezembro, que foram vendas maravilhosas, provavelmente eu vou ter que usar pra despesa de janeiro. As minhas despesas de janeiro, ó, hoje é dia 21, começa a vencer a partir do dia 20. Então, ontem venceu INSS, ah, algumas coisas, aí dia 24 tem aluguel. Então, tipo assim, as minhas despesas é mais final do mês da loja, eu sempre jogo pro final do mês, mas aí também vem numa pancada só, né? Então, provavelmente, não vou ter caixa do mês de janeiro suficiente pra isso, eu vou ter que usar o caixa do mês passado. E aí, o caixa da loja vai caindo, caindo aí fica um pouquinho mais complicado trazer novidades pra loja, é um pouco meio complicado. Muitos de vocês mandaram mensagem pra mim lá no direct do Instagram, perguntando se tá assim mesmo, se tá normal, porque tá desesperado. E sim, gente, vem sido boa de um tempo pra cá, por conta da pandemia, tudo que vem acontecendo, muita gente tá ficando doente, então acaba gastando muito com medicamento, eles tão dando prioridades pra mercado, né? Pra alimentação, pra farmácia. Então, gente, isso não decai, né? O pessoal aí que tem lanchonete me mandou mensagem, falou, Bruna, mês de janeiro pra mim tá ok, gente. A alimentação, pessoal, não abre mão. Eu falo isso por mim mesma. Eu abri mão de muita coisa nesse mês de janeiro, mas de alimentação e farmácia não. Então, o meu gasto de alimentação e farmácia vai vir a mesma coisa nas minhas faturas de cartão, porque eu não abro mão disso, né? Mas, obviamente, que outras coisas eu tive que, ó, desonar, porque senão o mês de janeiro ia ser um pouco complicado. Já está sendo um pouco complicado, viu, gente? Porque eu sou que nem vocês, não é? Não tem dinheiro sobrando na conta, não. Eu trabalho um mês pra poder pagar as contas no outro mês. Eu podia... Eu queria tanto provar isso pra vocês, gente. Porque, às vezes, a gente fala, muita gente fala, ah, será? Trabalha com internet, tem loja, deve ter dinheiro. Mas não, gente, sou que nem vocês. Então, às vezes, isso vai acabar sendo a mesma de alimentação e de farmácia. Então, é isso que as pessoas priorizam. Então, as vendas já não vinham sido muito boas, né? Não estava sendo muito boa, mas o mês de janeiro aí estrondou. Eu fui surpreendida. Muitos de vocês também foram surpreendidos com o mês de dezembro, porque eu achei que ia vender, mas não achei que ia vender tanto, né? Por conta de tudo que estava ocorrendo nos últimos tempos. Mas acabou que vendeu muito bem. Tive que pedir várias exposições. Vocês acompanharam aqui metade das exposições que eu trouxe pra loja. Algumas eu não consegui mostrar, porque foi muito corrido. Mas eu consegui. Passamos o mês de dezembro, ok. Mês de janeiro. Já entramos o mês de janeiro com o pé no vírus, gente. O que foi isso? Que surto está sendo esse? Aqui na minha cidade, se eu não me engano, atualmente a gente está com 70, 80 mil habitantes e estão com quase 4 mil casos ativos. Então, assim, está muito sério. Fora essa gripe H3N2, né? Que eu acho que chama. Que muita gente está pegando. Fora gripe normal, gente. Eu peguei gripe normal. Meu pai pegou uma gripe. Coitado, ele ficou muito ruim. Muito ruim. Minha mãe pegou gripe. O Léo pegou gripe. Então, tipo assim... Aí, o que aconteceu nesse mês de janeiro? As pessoas já estavam com medo porque entrou o mês de janeiro já nessa situação. E aí acabou que filho ficou doente, esposa ficou doente, marido ficou doente. E aí a prioridade, obviamente, é farmácia, é mercado, é alimentação. Essas coisas que, querendo ou não, estão caras e que precisam ser compradas de qualquer forma. E aí os gastos superfluos diminuem, né? Porque eu falo que roupa é um gasto superfluo, né? Não um gasto superfluo, mas é luxo, gente, né? Se você está comprando, é porque você tem, né? Eles vão cortando isso. Então, eles vão cortar uma passeadinha no shopping, eles vão cortar uma... comprando uma loja de roupa, essas coisas eles vão cortando e deixando só o básico. Então, foi isso que está acontecendo no mês de janeiro. Eu esperava que não fosse bom o mês de janeiro, mas eu não esperava que fosse tão ruim assim, gente. Tão ruim, vocês sabem que eu sou muito sincera com vocês, né? Se é bom, é bom. Se é ruim, é ruim. Eu compartilho, eu não tenho problema nenhum em vir aqui contar real pra vocês. Não tenho mínima vontade de vir aqui passar um filtro e falar, ai, está sendo maravilhoso, porque não está sendo. E eu... E está tudo bem, tem gente que está vendendo horrores e ok, que bom. Mas tem gente que está no mesmo barco que eu e eu quero aqui falar que não está sendo diferente, tá? Aqui também está sendo a mesma coisa. Bruna, você acha ideal investir nesse mês de janeiro? Você investiu? Como que você faz no mês de janeiro? Gente, o mês de janeiro, normalmente, eu já não invisto, né? Por quê? É troca de coleção, o pessoal está fazendo promoção, né? Os atacadistas estão fazendo promoção da coleção de inverno, tanto que você vai entrar nos Instagrams aí de fornecedores, ainda eles estão postando peças do ano passado, então, tipo assim, às vezes nem com desconto, mas estão postando, porque a coleção agora vai começar outono e inverno, então eles vão começar a fabricar cores de outono e inverno, modelos de outono e inverno, mesmo que não esteja frio, mas a coleção já está mudando, a fabricação já está mudando e provavelmente eles começam a lançar isso em fevereiro. Como não vai ter carnaval, eu creio que essas coleções de outono e inverno vão antecipar, eu tenho absoluta certeza que vai acontecer isso, já que não vai ter carnaval. e provavelmente eles devem usar estoque, né, pra vender algumas coisas de carnaval, tentar vender algumas coisas de carnaval, usar tacadinho. No mês de janeiro não chega muita novidade, não tem muita novidade. Se as lojas estão tendo novidade, são pouquíssimas lojas, então é bem complicado o mês de janeiro. Eu nunca fui viajar o mês de janeiro pro Brás, porque eu achava que era perca de tempo, eu sempre ia só em fevereiro, a não ser que a loja esvaziasse mesmo, aí não tinha o que fazer, eu ia viajar, mas caso ao contrário, eu segurava pra eu conseguir investir já nas cores de outono e inverno, já nos modelos de outono e inverno, eu esperava esse momento. Bruno, o que você investiu no mês de janeiro? Porque, obviamente, vocês viram a abertura de pacote. Gente, eu investi em modelos que não tinha na loja e que sempre precisa ter pra vender. Como? A minha arara de R$25,00 que teve atualização pra R$29,90, eu fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando pra vocês, ela estava completamente vazia, eu fiz também no vlog, mostrei pra vocês como estava e não tem como ela ficar vazia, gente, até porque como o pessoal tá economizando, às vezes precisa de um presentinho, vai pra arara mais barato, então não tinha como eu deixar essa arara vazia e eu paguei a assessora pra que ela fosse no Brasil e comprasse, mas também não era nada muito diferente, as cores não mudou, não tá cores de outono e inverno, ainda tá cores de primavera e verão, então pra vocês verem que a coleção não mudou ainda, mas tudo bem, eram peças que eu precisava, não tinha como deixar a loja vazia, porque gente, tava muito vazia, tava feia, a situação tava crítica, meu coração tava apertado, investi nisso, e investi em duas lojas que normalmente eu compro, que é a Katia Kato e a Carla Kato, que são peças que são super vendáveis na loja, e que nem bode na Katia Kato, eu precisava dos bode na Katia Kato porque em dezembro vendeu todos e na loja, minha mãe falou que as únicas meninas que entravam eram pra procurar bode e não tinha, então foi por isso que eu investi foi as únicas duas lojas que eu investi e não vou investir mais nesse mês de janeiro, eu vou esperar agora porque no mês de fevereiro eu preciso entrar vendendo a coleção que está lá, os modelos que está lá, pra assim eu conseguir levantar um caixa e aí começar a investir na coleção de outono e inverno. Aqui pra mim, gente, o inverno vai começar mesmo depois de março, lá pra abril, maio, final de maio, começo de junho, e também é um frio super rápido, então vocês já sabem que eu não invisto em peças pesadas pra inverno, então eu espero só mudar a coleção pra comprar as cores mesmo, mesmo que seja blusinha de manguinha, aí eu evito um pouco regatinha, mas blusinha de manguinha, blusinha leve de manga longa, porém nas cores de outono e inverno, então eu espero esse mês de janeiro passar pra que eu consiga fazer isso no mês de fevereiro, meio de fevereiro, final de fevereiro pra começo de março, então é isso, lá, se eu não me engano, no Bom Retiro a coleção de outono e inverno já foi lançada, normalmente eles já fazem isso, então as cores, pra quem conhece Bom Retiro, ou pra quem não conhece, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, já está sendo lançada a coleção de outono e inverno, então eles estão antecipando um pouquinho, né, estão mais no braço, demora um pouquinho pra chegar as coisas, demora um pouquinho, é um pouquinho atrasada, mas chega. Então é isso, gente, então, por aqui o mês de janeiro tá assim, a gente provavelmente vai pagar as contas com o lucro que teve no mês de dezembro, fazer o que, eu já meio que esperava isso, né, não esperava que seria dessa forma, mas já esperava, e a gente vai ver como vai ser o mês de dezembro, por aqui foi dessa maneira, me conta aí nos comentários como foi na sua cidade e vamos ver o que vai dar, gente, no mês de fevereiro, se vocês quiserem, gente, eu, se vocês quiserem, eu faço todo mês um vídeo atualizando vocês como foi o movimento daquele determinado mês e aí a gente pode trocar experiência pra ver o que pode melhorar, o que não pode, o que pode ter acontecido, o que não pode. Então se vocês quiserem também deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago todo mês pra vocês. A gente vai ver como vai ser o mês de fevereiro. Ah, eu achei que era só comigo, tá, gente? Deixa eu só recapitular isso. Mas na minha loja tem tudo, gente, tem perfumaria, tem lojas de decoração, tem lojas de celulares, né, com capinha, película, tem lojas de óculos, né, e todos falaram a mesma coisa, que está um mês, fazia muitos anos que não tinha um mês como foi esse. Então, pra vocês verem que era geral. Então antes de eu trazer essa informação pra você, eu conversei com outras pessoas pra saber mesmo se o movimento tava ruim só na minha loja porque eu era meu ou se tava geral mesmo. E as pessoas que eu perguntei não teve uma que falou o movimento tá bom. Não, gente, foram todas que falaram que o movimento tá ruim. Uma amiga minha que tem loja no bairro que ela falou que o movimento tá bom pra ela, mas como eu falei é porque ela vende fiado, né, o fiado nunca cai, gente. Então, infelizmente, tá assim, é muito triste, né? As ruas no centro tá muito deserta. Você vê, às vezes, fila na lotérica, em lotérica, em banco, mas as lojas em si estão todas vazias, as ruas estão todas vazias. As pessoas já vão direto nesses pontos, que é lotérica, que é banco, pra nem passar em frente às lojas e querer gastar, ter a vontade de gastar. Então, tá bem complicado, tá? Essa situação. Mas a gente tem que ter fé que o mês de fevereiro vai melhorar e que as coisas vão voltar ao normal em nome de Jesus que todos esses vírus vão embora e que deixem a gente viver em paz de uma vez por todas. Não é verdade? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário que é muito importante. Um big beijo e até a próxima. Tchau!